Estamos de volta em Nomensky pra continuar a 14ª Expedição Liquidadores, gente. Eu tô aqui já na anomalia espacial e pra retornar aqui pra nossa expedição, a gente vai acessar aqui esse terminal rapidão e daí é só clicar aqui em retomar a expedição e hoje a gente vai fazer a fase 2 aqui. Então, let's bora! Aí, estamos de volta aqui justamente aonde a gente parou no vídeo passado. Inclusive, gente, nesse planeta aqui, ó, que é o local do primeiro ponto de encontro, digamos assim, tem uma outra missão que dá pra gente fazer aqui, ó, se liga. Aqui na fase 3, ó, tem essa missão aqui, a terceira, Predador Mora. A gente tem que achar aqui um predador com nível de crueldade estimada acima de 12. Eu já fiz essa missão aqui em outro save, gente, eu consegui fazer ela nesse planeta aqui, ó, nesse ponto de encontro. Deixa eu dar uma escaneada nos animais aqui, ó, vamos ver se a gente encontra ele. Eu lembro, mano, que aí parecia uma lontrinha. Deixa eu ver se é aquele ali, ó. Deixa eu ver, vamos escanear esse aqui. Ó, tem que escanear e a missão tem que concluir, vamos vendo. Ó, esse não foi. Deixa eu ver se vai aquele ali, ó. Vamos escanear tudo aqui, ó. Esse aqui já foi escaneado. Aí, deixa eu ver. Vamos escaneando tudo aqui, ó, até completar. Um desses bichos aqui vai, mano. Ó, tem mais aquele outro aqui longe, mas não era esse aqui, ó. Pior que eu não tô nem encontrando o bicho, mano. Deixa eu ver, deve estar mais pra cá, ó. Vamos ver se a gente encontra mais. Caraca, será que eu não vou achar esse bicho, mano? Não, vamos andando aqui. Inclusive, ó, já tem aqui algumas floras perigosas que a gente tem que continuar farmando elas, ó. Então, bora, vamos farmar isso aqui. E antes de mais nada também, já deixa eu dar uma olhada aqui, né, na fase 2, ó. A gente vai ter que chegar no segundo ponto de encontro aqui. A gente vai enfrentar aqui, ó, outro bicho daquele lá. Outra aranha gigante. Ferro, végio, eliminar 32 sentinelas, beleza. Aqui a gente tem que disparar 1.800 projéteis. Metamorfose, a gente basicamente tem que esmagar uma daquelas larvas. E viajou de jetpack mil quilômetros. Beleza, esse do jetpack aqui já dá pra gente ir fazendo, né? Se for andar aqui, a gente já anda com o jetpack. Ó, já vou dar um saltinho aqui com o jetpack, ó. Tudo isso aqui já vai contando. Já pega outra flora aqui rapidão. Cara, deixa eu dar uma olhada. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Descobertas. Nossa, a fauna desse planeta. São 17 espécies que tem nesse planeta. Até agora eu escaneei 8. Ou seja, eu só não encontrei ainda aquele bicho, velho. Cara, o pior é que eu tinha encontrado ele bem ali, ó. Bem ali na construção. Ele tava do lado andando. Bom, eu vou seguir aqui escaneando, mano. Até a gente achar esse bicho. Já vou aproveitar pra fazer aquela missão aí do jetpack, ó. Que a gente tem que ir como, ó? Tem que ir voando. Já vou pegando aqui a flora, ó. Tranks demais, velho. Vambora. Aí, ó. Mais uma flora foi e já era, ó. Marco concluído. Lei da selva. E eliminou 16 floras perigosas. Top, mano. Mais uma missãozinha aqui, ó. Já era. Já aqui da fase 3. Olha só. A fase 3, mano. A gente já completou um monte de coisa. Caraca, ó. A gente tá na fase 2. E a fase 3 tá quase que já completa, ó. Vamos pegar aqui nossa recompensa. Beleza. E aí, falando em recompensa, tem algumas coisas aqui pra gente tá instalando, né? Vamos instalar isso aqui, ó. Vai dar mais dano ainda aqui pra gente. Beleza. O que mais? Ó, tem isso aqui, a manopla. Isso aqui é importante. Deixa aqui. Aqui, deixa eu ver. Mais um modo de escudo. Cara, eu acho isso aqui interessante. Mas a gente já tem, ó. Aí teria que tirar outro, né? Vamos tirar esse aqui, ó. Tira o A. Coloca dois aqui, ó. Dois S. Aliás, vamos tirar aqui, ó. Esse B, né? Vamos tirar esse B aqui, ó. Deixar assim. Beleza. Aqui, deixa eu ver. Cara, isso aqui eu acho interessante a gente colocar porque vai ter missãozinha aí que a gente vai ter que nadar e tal. Então, meu. E já deram três? Vamos colocar os três aqui, vai. Ah, mas dá pra vender, pra fazer nanito. Não se preocupa. A gente tem muito recurso aí pra vender e fazer nanito ainda. Beleza. Vamos atrás aqui desse bicho, cara. Ou será que eu deixo, mano, esse bicho pra fazer já na fase, na outra fase mesmo? No vídeo da outra fase? Ah, mano. Eu só queria mostrar que aqui tem... Só que, cara, tem uma fauna muito grande nesse planeta, mano. Meu Deus, velho. Tem muito bicho. E olha aí, ó. Marco concluído. Suporte aéreo. Voou por mil quilômetros aí, ó. Com um jetpack, cara. Mais uma missãozinha aqui pra conta. E nada desse bicho. Eu acho que eu vou pegar a nave. Vou pousar em outro ponto aqui desse planeta, cara. Eu não tô doido. Foi nesse planeta aqui que eu concluí aquela missão. E eu concluí mesmo, porque tá lá, mano. Tá no vídeo. No meu canal secundário de lives. Inclusive, gente, se você não é inscrito no nosso canal de lives aí do YouTube, já se inscreve lá pra você não perder nenhuma livezinha de Nome Sky e outros games, tá? E já se inscreve aqui também nesse canal, caso você não seja ainda inscrito. Tá chegando agora. Já se inscreve aí pra não perder nada. Deixa aquele likezão. E tamo junto demais. Deixa eu pegar aqui já a nossa recompensa, ó. Fase 2. Primeira missão concluída, ó. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Top. Já vamos colocar aqui já esse modo Uzinho aqui, ó. Pra dar aquele gás pra gente, ó. Coloca esse aqui. Coloca esse outro. Beleza. E vambora, cara. Nossa, tem muito bicho aqui ainda, mano. Pra gente escanear, cara. Mas aonde tão eles, ó. Nossa, mano. E olha aí. Tá rolando uma mega tempestade aqui e isso é muito bom. É muito bom porque tem uma missão aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Ó, aqui na fase 4. Navegue em tempestades. 1.400 quilômetros. Aqui a gente tem que andar durante uma tempestade. Então aqui, ó. A gente já vai completando essa missãozinha também. Só que eu acho que não vale voando, ó. Dá pra gente voar aqui pra caramba durante a tempestade que gasta menos nosso jetpack. Mas eu acho que não conta, cara. Voando assim eu acho que não conta. Tem que ser caminhando mesmo. Deixa eu ver. Ó lá, ó. Não contou nada. Tem que ser caminhando, cara. Tem que ser andando literalmente. Bom, vambora. Vou chamar aqui minha nave. E eu vou pousar, mano, ela em outro ponto aqui do planeta. Ó, chama ela aqui. Vamos pousar em outro ponto aí pra ver se vai dar um respawn diferente aí de bicho. Vambora. Aí, ó. Bora pousar aqui em outro ponto. Vamos ver se aqui a gente vai encontrar esse bicho, cara. Vamos lá. Vamos ver se vai aparecer alguma coisinha aqui, ó. De diferente. Deixa eu ver algum bichinho diferente. Cara, simplesmente não tem bicho mais, ó. Caraca, mano. Eu não encontro nada. Ó, tem um ali, mas já tá escaneado. Vou mandar um pouco aqui. Aí, ó. Achei mais um bicho aqui, ó. Eu acho que é esse, mano. Que eu falei que parecia uma lontrinha e tal. Quer ver, ó? Vamos escanear ele. Eu acho que é esse bicho aqui, ó. Vamos ver. Aí, ó. Marco concluído. Predador Mor. Aí, pô. Tá vendo? Vocês não acham que eu tô doido? Não tô doido não, pô. Não tô doido não. Aí, ó. Mais uma missão concluída da fase 3, cara. Esse vídeo era pra ser um vídeo da fase 2. E a gente concluiu já aqui, ó. Duas missões da fase 3, cara. Bom, só bora, né? Vamos coletar aqui, ó. Nossa recompensa. Beleza. Top demais. Tem alguma coisinha aqui já pra gente instalar. Deixa eu ver. Tem isso aqui, ó. Aliás, eu tô colocando essas coisas aqui, mas, né? A gente tem uma ferramenta lá pra gente pegar, né, meu? Fazer o seguinte. Não vou pôr isso aqui, não. Ó, deixa eu ver. O que mais tem aqui? Tem essa outra mirinha aqui, ó. Tá, não sei o quê. Só que, meu, acho que eu vou vender tudo isso aí. Sabe por quê? Anomalia espacial já tá liberada pra gente, é? Pois é. Então, deixa eu chamar aqui, ó, a minha nave. Deixa eu pegar aqui rapidinho. E é o seguinte, a próxima missão aqui, agora fase 2, próxima missão, zona de entrega 2. Vamos dar um salto pra lá. Só que antes da gente ir pra lá, vamos ver se com essa quantidade de nanito que eu tenho aqui, ó. Tenho 2130, cara. Dá pra fazer mais, né? Dá pra fazer mais. Vamos chamar Anomalia espacial? E bora fazer aí, ó, um nanito, cara. Vamos fazer um dinheiro. E bora coletar as coisas que eu mandei da minha conta aqui pra esse save de expedição, cara. Vamos lá. Aí, bora chamar aqui a Anomalia espacial, ó, pra gente entrar lá e resgatar todos os itens que a gente mandou do nosso save principal. Aí, boa. Já a bordo aqui da Anomalia espacial. Vamos pegar tudo, cara. Porque nem combustível mais aqui, ó, bateria de íons, gel de sobrevivência. Eu já tô sem nada. De vez a gente comprar aqui ou a gente ficar craftando, a gente pode vir aqui, ó, nesse terminal e pegar os itens que a gente mandou aqui pro nosso personagem, ó. Vamos acessar aqui rapidão. E olha só, tá aqui todos os itens, mano. Olha isso que maravilha. Já tô sobrevivência, já tô zerado. Bateria. Combustível, ó. Nossa, mano, tem muita coisa, velho. Tritium, ó. Eu tô mega sem tritium. Só deixa eu ver aqui rapidão. Eu quero criar a minha nave, ó. A Palabutre. Deixa eu ver quanto que vai custar isso aqui. 2.800 nanitos. Eu tenho aqui, ó, 2.130. Então a gente vai ter que fazer um negocinho aqui, ó. Tem essas tecnologias aqui que dá pra gente vender e fazer nanito. Então bora, deixa eu pegar esses packs maiores aqui, ó. Pega tudo. Aliás, dá pra pegar tudo, né? Minha nave tem um monte de inventário aqui. Vamos pegar tudo, ó. Pega tudo, joga na nave aqui também, ó. Pega tudo. Aí, beleza. Peguei tudão. Pega o combustível aqui também, ó, que a gente tá zerado. Aí, fechou. Bora ali, ó, na estação espacial normal pra gente fazer uns nanito rapidão. Aliás, aqui tem um vendedor de tecnologia, né? Deixa eu dar uma olhada aqui e você que compra. Ó, esse carinha aqui vende umas tech, mano. Deixa eu conversar aqui com ele. Ó, compra de atualizações, tal. E aqui, ó, vender. Aí, boa. Não precisa nem na estação espacial, ó. Aqui a gente já vai ganhar quase 500. Aqui mais 400. Mais 2.000. Mais 1.300. Aqui 16, cara. Eu vou vender tudo, ó. Tudo que tiver aqui, ó, vende. Na nave tem mais o quê? Nossa, na nave tem mais um monte de coisa, ó. Vende tudo, cara. Vende tudo que a gente não vai usar nada disso aqui. Beleza, vendi tudo, fui pra 12.000 nanitos. Ah, olha aí, cara, ó. Marco concluído. Espuma sangrenta. Ganhou 6.000 nanitos. Fácil demais, né, cara? Muito fácil. Mandando item, cara, fica muito fácil. E, ó, isso aqui é uma missão da fase 5, cara. Vamos pegar aqui a nossa recompensa. Vai vir slot aqui, ó, pra multiferramenta. Eu vou recusar pra gente ganhar o item ali de slot. E agora sim, bora pegar a nossa nave, cara. Ó, já até transfere isso aqui, ó. Transfere combustível, esses negócios aqui, tudo pra gente, ó. Transfere tudo. Aí, transfere tudo aqui pra mim, beleza. E bora lá. Vamos resgatar aqui a minha abutre de ferro. Criar nave, beleza. Tá aqui nossa navezinha. Vou copiar ela. E já era. Nave aí já tá comigo. Deixa eu pegar aqui algum desses itens, ó. Pega isso aqui. Combustível pra nave. Eu já mando pra nave isso aqui também. Vamos pegar aqui, ó. O que der pra gente pegar. Vou colocar a maioria das coisas aqui na nave, ó. Beleza, peguei tudo. E vamos criar aqui também minha multiferramenta, né, mano? Esse cajadão, ó. 2.200 pra criar esse cajadão e a gente ficar como? A gente ficar bala demais. Eu só não posso esquecer que a gente tem que colocar uma granada aqui, uma outra arma, pra gente poder concluir uma missão. Beleza, deixa eu copiar ela aqui. Aí, beleza. E tamo aqui, ó. Olha aí o cajadão. Top demais, cara. E tá ali a nossa nave, ó. Já toda equipadinha, tal. Já tem algumas tech aqui nela interessantes pra dar uns saltos. Bom, o cajadão tá aqui. Nave tá aí também, ó. Nave top. E agora bora. Vamos continuar aqui a fase 2. E vamos lá pra zona de encontro número 2. Bora. Aí, agora essa nave aqui, ó. Já consegue saltar pra mais longe, mano. Então, o negócio é o seguinte, ó. Cadê aqui, ó? O ponto de encontro. Tá aqui, ó. Ah, mas ela ainda não alcança, ó. Tá. A gente vai ter que fazer dois saltos. Ela ainda não alcança porque eu coloquei só o propulsor de índio nela, mais nada. E aqui ainda tá meio longe, ó. Precisaria de mais propulsores pra alcançar. Então bora. Vamos dar dois saltinhos aqui rapidão. Aí. Chegante aqui, ó. No sistema do nosso novo ponto de encontro. Cadê ele aqui? Tá pra cá. Aí, ó. Naquele planetinho ali. Bom. Vambora. Aí, chegante aqui, ó. No planeta já tem uma renca de base aqui da galera. E, ó. Tem um comunicador bem aqui do lado. Será que já é aqui? Vou direto nesse comunicador aqui que eu acho que já marcaram o ponto de encontro, mano. Deixa eu ver se tem uma construção aqui, ó. Ah, é aqui mesmo. Vambora. Certeza que é aqui, ó. Aí, beleza. Vambora. Olha, ali mesmo, ó. Deixa eu ver. Aqui tem aquela anteninha, ó. Vamos ativar porque a gente tem que ativar seis dessas antenas. Aqui. A gente tem que mapear seis partes dessas. Pegar bem os bichos, ó. Caramba, esses bichos aí que eu ouço, ó. Ah, é verdade, mano. Tempestade, ó. A gente tem que correr na tempestade. Já vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Ah, já tá se dispando, cara. Pô, não dou sorte, velho. Aí, já foram todo mundo embora. Beleza. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Aí, cadê? Terminalzinho aqui. Aí, beleza. Mais uma missãozinha aqui concluída, ó. Zona de entrega 2. Beleza. Vamos pegar aqui nossa recompensa. Aí, foi. Slot de inventário, munição, tal. Slot de inventário esse aqui. Ah, mano. Será que eu uso? De novo, ó. Aqui tem seis aqui que eu guardei. E dá pra passar pra minha conta secundária. Eu mando pra algum amigo meu e ele manda de volta pra mim. Porém, mano. Eu tô lotado aqui, mano, de recurso. Ah, eu acho que eu vou usar, cara. Usa aqui, ó. Vou usar um aqui. Libera três aqui, ó. Três espacinhos. Tá bom, vai. Tá bom. Beleza. Próxima missão. Infestação beta. Beleza. A gente vai ter que matar mais um bichão peçonhento daqui lá. Cadê minha nave aqui, ó? Vambora. E aí, pra que lado tá essa missão? Nossa, mano. Tá cheio de coisa de player aqui. Até dificulta ver, né? Aí, tá bem aqui, ó. Tava pertinho, cara. Beleza. Desce aqui. E bora. Vamos pro pau. Deixa eu pegar uma outra arma aqui, ó. Cadê? Carrega aqui rapidinho. Cadê, bichão? Aí, eu quero assim, ó. Tá com um paraguizante nele? Pera aí. Ixi, mano. Tô sem paraguizante aqui? Ah, não. Tem aqui, ó. Aí, ó. Nossa, essa arma derrete. Nossa, já foi. Já era. Deu nem tempo, mano. Dá nem pra pensar o bicho. Pelo amor de Deus. Olha o tanto de comunicador, mano. Muita gente já fez a expedição. Nossa. Ah, é. Aqui, ó. Vamos mapear mais um. Esse aqui, eu acho que é o quarto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Tá na fase. Eu acho que tá na fase quatro. É aqui, ó. É, esse aqui é o quarto, ó. Falta mais dois desse aqui e já era. Ó, vamos entrar aqui dentro. E mais uma missãozinha aqui. E já é, ó. Vai pro saco. Aí, beleza. Marco concluído. Infestação beta. Boa. Vamos sair fora daqui. E agora é o seguinte, mano. A nave tá aqui, ó. Agora a próxima missão, ó. Deixa eu pegar aqui essa recompensa. Aí, boa. Próxima missão aqui, elimine 32 sentinelas. Pra fazer essa missão, mano, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nesse sistema mesmo, deixa eu dar uma olhada nos planetas aqui. Se tem algum planeta que tem sentinela. Ó, aqui tem atividade intensa de sentinelas. E deixa eu ver aqui também, ó. Os dois aqui tem atividade intensa de sentinela. Eu vou ir nesse planeta aqui. Bora lá, porque agora a gente tem que derrotar 32 sentinela, mano. É coisa pra caramba. E tá aí, ó. Recompensa recebida. Top demais. Vambora. Aí, cadê o planeta? É aquele ali, ó. Já tem até uma base aqui, ó. Vamo lá. Aí, bora. Chegante aqui no planeta, meu. E agora é achar uma sentinela. Achou uma, já era. É só a gente dar uns tirinhos nela, dar uns balaços nela ali. E já era. E vai mantendo aí. A gente tem que derrotar 32. E tem outra missão também. Que a gente precisa aí disparar 1.800 cartuchos. 1.800 balas, né. Vambora. Desce aqui. Vamo lá. Agora que a gente quer sentinela, vamo ver se a gente dá sorte de aparecer, né. Porque quando a gente não quer, aparece sentinela em tudo quanto é lugar. Ó lá, tá de brinques, mano. Não tem sentinela nenhuma aqui ainda, ó. Vamo esperar um pouquinho. Vamo andando aqui, ó. Vamo ver se a gente acha uma. E, mano, que planetinha da hora, né. Eu tô querendo muito fazer uma base num planeta assim, ó. Eu nunca fiz uma base num planeta que você olha assim, parece que você tá realmente, sei lá, na lua, alguma coisa assim, sabe? Em Marte. Esse planeta aqui tá bem legal, mano. Ó. Gravidadezinha dele não tem, ó. Muito legal, mano. Muito legal mesmo. Meu, já andei um bom tempo aqui e até agora nenhuma sentinela. Isso que é o ruim, mano. Às vezes a gente olha ali, tá escrito, né. Planeta ali com atividade intensa de sentinelas. Aí você vem justamente porque você quer um fight. Ih, cadê, mano? Você não acha sentinela, cara? Isso acontece vida e mexe comigo, mano. E principalmente quando eu realmente quero sentinela. Elas não aparecem. Mas tem outro planeta aqui nesse sistema. Também tá falando que tem sentinela, cara. Eu acho que eu vou dar um pulinho lá. Lá tem vida e tal. Quem sabe não tem, né? Deixa eu chamar a nave aqui. Vambora. Vamo pra esse outro planeta aí. Aí, só preciso achar esse outro planeta. Eu acho que é esse aqui já, ó. Esse vermelhinho. Deixa eu dar uma agada. Dá um pulso aqui pra ele. Deixa eu ver... É esse mesmo. Atividade intensa de sentinelas. Planeta fervente. Vamo ver se a gente encontra lá. Aí, ó. Vambora. Agora vai, hein. Agora vai. Só vem inimigo em sentinela. Vamos arregaçar aqui, ó. 32 sentinelas. Acho que eu vou até a horda final de sentinela aqui. Eu acho que já bate os 32. Vamo ver esse planetinho aqui, mano. Se a gente dá sorte aqui. Quero sentinela. Cadê? Nada aqui em volta. Nada. Deixa eu usar o visor. Meu Deus, mano. Não tem nenhum sentinela aqui em volta. Bom, vamo caminhar. Vamo dar uma andada aqui. Vamo ver se a gente encontra um. Aí, ó. Depois de quase uma eternidade andando, encontrei nossa sentinela. Nossa, mano. Até que enfim, véi. Na moral. Dá um tirinho nela aqui, ó. Aí, ó. Chama ela pra cá. A gente precisa só ir pra um local aqui. Mas dá horinha pra gente tirar um fight, né? Porque aí tá osso. Ó, vamo aqui pra baixo, ó. Aqui pra baixo. Aqui dá pra gente tirar um fight legal, ó. Vem cá, me segue. Cadê você? Vem cá comigo. Vem cá, vem cá. Me segue aqui, ó. Já vou até pegar uma outra arma aqui. Deixa eu no jeito. Ó, essa aqui. Ah, mas fala com essa arma aí. Vai ser fácil fazer essa missão. Cara, com a outra arma é facinho também de fazer, gente. Eu fiz aqui essa missão toda com a outra arma aqui, cara. Eu fiz bem de boa. E tá no canal secundário, mano. Tá no canal secundário. É só vocês darem uma olhada lá. Que a gente fez tranks demais. Eita, mano. Meu inventário tá cheio, ó. Pera aí. Carrega aqui. Aí, quebra ela. Beleza. Deixa eu chamar a nave já pra cá. Aí não dá pra chamar em combate. Putz, mano. Verdade. Deixa eu jogar uns negócios fora aqui, ó. Aí, beleza. Vambora. Vamo pro fight. Cadê? Vambora. Vambora. Só arrebentar. Cara, eu acho que eu vou ir até o último nível, mano. Vamos ir até o último nível aqui. Que eu acho que já vai dar as 32. Não vou precisar ficar segurando essa sentinela aqui, não, ó. Pra ficar spawnando mais. Vambora. Aí, carrega aqui. Vambora. Bora, bora, bora. Cadê a próxima? Aí, nível 3. Sem precisar carregar escudo, ó. Só pegar isso aqui. Beleza. E vidro recuperado, cara. Isso aqui é muito bom pra fazer nanito. Se você abrir isso aqui, tem a chance de vir aí uma tecnologia X. E aí você vende, mano. Faz nanito pra caramba. Vambora. Só arrebentar. Cara, essas sentinelas aqui, a real é que elas estão fraquinhas, viu? Elas estão fraquinhas. Elas não estão com a potência delas, não. Tá facilitado, viu? Ó, arrebenta esse cara aqui. Aí. Boa. Cadê a outra aqui, ó? Você mesmo. Vai chamar mais ninguém, não. Aí, tem mais um carinha aqui. Deixa eu ver. Já foi quantas aqui, mano? Foi 19 de 32. É, eu tenho que cuidar aqui pra dar as 32. E aí eu acabo com todas as hordas. Não vem as outras, eu tô lascado, mano. Ó, pega aqui. Aí, boa. Aí, vem o robozão agora. Carrega isso aqui, mano. Vambora. Ó, deixa aquele ali vivo, que fica spawnando, ó. Deixa o que fica spawnando vivo. Quebra esse aqui. Quebra esse. Carrega. Aí, aquele ali também. Esse aqui recupera aqui, a gente tem que quebrar tudo. Robozão. Vambora. Vai, para a guisa aí enquanto eu carrego. Toma. Aí, ó. Não durou nada. Pega isso aqui. Cadê quem tá me atirando aqui, ó? Vem cá. Vai, arrebenta. Você também. Cara, essa arma aqui é muito boa, mano. Emissor de pulso. Essa arma aqui é perfeita, velho. Eu gosto demais, mano. Tá certo que esses sentinels aqui estão enfraquecidos pra essa expedição, viu? Eles não são tão fraquinhos assim, não, cara. Deixa eu ver. Aqui já foi quantos? 31. Ah, com esse aqui, 32, ó. Tchau. Aí, já era. Missão aqui já tá concluída. Só falta agora a gente ou dispersar eles ou chegar até o último nível aqui. Vamos arrebentar, mano? A gente já tá no último nível aqui, ó. Vambora. Aí. Só vem. Cadê o pernudão? Ó, já arrebenta todo mundo aqui. Os que curam aqui, ó, primeiro. Os que spawnam. Aí, carrega. Quebra aqui. Vambora. Vai, rapidão. Ó, o que spawna, o que carrega aqui, o que cura. Caramba, aqui tem um bonde dos que curam. Ah, vai. Um curando o outro. Fica parado, desgrama. Caraca, mas eu não consigo pegar os que curam, velho. Carrega aí. Aí. Foi dois. Tem mais um, mano. Esses que curam, se você deixar um vivo, já atrapalha tudo. Aí, deixa eu ver. Vamos acabar com esse aqui primeiro, ó. Para aí. Dá uma pausa. Aí. Cara, eu adoro morteiro paraguizante, mano. Isso aqui salva. Agora é o bichão aqui, ó. Bichão. Toma. Paraguiza aí. Ajoelha para o pai. Vamos. Quebra a perninha dele. Ajoelha aqui. Aí, boa. Agora é só na cara, ó. Vai. Toma. Carrega. Vamos lá. Foi. Já era. E tá aí, ó. Marco concluído. Preparar e carregar. Disparou 1.800 cartuchos de munição e ferro velho. Eliminou 32 sentinelas. Tudo numa tacada só, meu amigo. É isso, mano. Top demais, velho. E já deu ali a localização de um ninho de sentinela para a gente, ó. Deixa eu pegar tudo isso aqui. Aliás, eu não preciso, né? Mas, olha o tanto, gente. Isso aqui é uma ótima forma de fazer nanito, mano. Na moral, eu faço nanito para caramba com isso aqui, ó. Deixa eu pegar alguns aqui. Só para mostrar para vocês. Deixa eu chamar a nave, né? Coloca a minha navezinha aqui, ó. Pega isso aqui. Deixa eu pegar tudo. Dá para pegar assim. Dá para pegar tirando também, ó. Se você atirar longeão assim, ó. Ele também coleta, ó. Aí, ó. Tem mais aqui, ó. Beleza. A cabeça aqui, ó. Deixa eu... Pera aí. Coleta aqui, ó. Cegro da sentinela. Beleza. Aí, farm isso aqui também. Quebra tudo. Ó. Tem mais um aqui. Outro ali. Ixi, mano. Meu traje já está cheião. Tá. Vamos transferir uns negócios aqui, ó. Ó, deu 10 vidros aqui. Vamos fazer o seguinte. Abre aqui na nave, ó. Vamos abrir isso aqui, ó. Bora. Vamos abrir tudo. Caraca, mano. Não estou dando sorte nenhuma. Ah, não veio um, bagulho? Aí, veio um. Nossa, mano. Ó. Veio uma tecnologia aqui sentinela, cara. Essa tecnologia sentinela vale muito. Essa aqui, ó. Vaguei 480 nanitos. O que acontece é o seguinte. Por exemplo, aqui eu peguei 10 vidros recuperados. Quando você abre, vai vir aqui vários itens, tá vendo? Ó, vem item aleatório. O que eu recomendo demais é o seguinte. Você entra na nave, sai dela, aí você abre. Se a cada 10... Ô, que isso, mano? Pera aqui, mano. Antes de me atacando aqui, mordendo meu pé, esse pincher aqui. Cara, se a cada 10 vidros não vier pelo menos 4 aqui, ó. Módulos de tecnologia e tal pra você vender. Aí você vai, download e faz de novo esse processo. Bom, deixa eu abrir uns slots aqui. Mais uma renca de coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui é do emissor, né? Tá. Manda isso aqui, ó, pra nave. Ó, vou mandar tudo pra nave aqui. Abri bastante slot. Aí, beleza. Abri bastante slot aqui e bora pegar nossa recompensa, né, ó. Pega aqui. Ferro velho. Boa. Pega outra aqui, ó. Preparar e carregar. Aí, maravilha. Essa aqui, deixa eu ver. Veio algumas tecnologias aqui, né, ó. Lançador de plasma. É esse aqui que a gente precisa colocar, ó. Deixa eu dar uma carregada nele. Só deixa eu confirmar se é essa arma mesmo. Lançador de plasma. Deixa eu ver, mano. Tem que acertar aqui, ó. Ah, é essa mesmo, ó. É essa aqui que é a granada que a gente tem que acertar. Quatro bichos de uma vez só. Ó lá, ó. Beleza. Top. Deixa eu ver se veio mais alguma coisa aqui. Vem um modo pra ela, pra ficar mais forte e tal, mas eu acho que não precisa colocar, não. Próxima missão aqui, ó. Da fase 2. Próxima e última, né? Metamorfose. Esmague as larvas da ninhada Viu. Cara, isso aqui é só a gente pegar uma daquelas larvas, né? Deixa eu ver se tem pra cá. Opa. Aqui, ó. Já tem uma larvinha aqui, ó. Maravilha. Vambora. Só deixa eu carregar aqui minha nave, ó. Carrega aqui o propulsor dela. Ela tá com 25%. Coloca aqui e... Let's bora. Vamos lá. Será que se eu atirar aqui da conta, ó... Vamos ver. Ou será que eu tenho que pegar? Ah, eu vou pegar, mano, ó. Peguei ela. Beleza, tá aqui no nosso inventário, ó. Larva esmagada. Vamos esmagar ela na minha mão, ó. Esmaguei ela. E vai vir a bichunda aqui, cadê? Só vem. E se eu tacar um negócio aqui, ó? Deixa eu ver, mano. É que tem que ter quatro bichos, né? Aqui não tem quatro bichos, ó. Tem três. É, mano. Eu acho que nas construções lá... Ok, um monte de bicho. Vai ser mais fácil fazer essa missão. Vai arrebentar ela, vai. Arrebenta aqui, ó. Tá aqui embaixo dela aqui. Vai que na sorte a gente completa a missão, cara. Só taca, ó. E arrebenta. Vai, vai, vai. Foi, já era. Foi pro saco. Missão concluída, ó. Metamorfose. Esmagou uma larva, viu? Meu, fácil demais. Top demais, cara. Fase número 2 aqui, ó. Concluída da expedição 14, mano. Liquidadores. Pra não falar, ah, liquidificador, né, mano? Beleza. Vamos pegar aqui nossa recompensa, ó. Pega aqui. E claro, vamos pegar aqui nossa recompensa da fase 2, que vai aí pra todas as nossas contas. Ou nossos saves. Ou saves que a gente vier a fazer. Essa é uma pergunta muito recorrente que eu sempre recebo. Então, sim, esses itens que a gente ganha aqui, ó, por marco de fase concluída, vai ficar liberado pra gente disponível lá no NPC de Mercúrio, na Anomalia. A gente pode resgatar isso aqui com qualquer conta que a gente tenha, com qualquer save. Esse aqui vai dar partes de base de troféu de caça de inseto. Tá aí, ó. Recompensa aqui coletada. Muito bom. E agora, a gente vai aqui, ó, pra fase número 3. Lembrando que essa fase aqui, ó, de marco opcional, a gente tem que aguardar ela ser concluída aqui por toda a comunidade, ó. A gente ainda tá aqui, ó, na meta da fase 1, cara. Nossa, tá bem difícil isso aqui pra encher. E tá enchendo bem devagar, cara. A gente tem que encher isso aqui até a meta de liquidação nível 5. E basicamente, é só a gente ficar destruindo essas larvas aí, derrotando esses insetos gigantes, que a gente vai contribuindo com aquela barrinha. E aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer aqui, ó, a fase 3, que só falta duas missões aqui e já era. E a gente já vai começar também a fase 4. Bom, mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Não esquece, deixa aquele likezão pra fortalecer demais. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui também no canal pra não perder nada de Domain Sky e outros games que eu trago aqui. Se você quiser entrar pra família e fortalecer demais aqui, ó, esse canal em nossa comunidade, clica aí em Seja Membre por 1,99, você ajuda bastante aqui o nosso canal, o nosso conteúdo. E entra aqui pra família, cara. E vai ganhar um destaque aí gigantesco em todos os seus comentários aqui nos vídeos e também alguns emotes aí pra você tá utilizando. Gente, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.